Bom, acho que dessa vez a gente não tem mais interrupções, eu tive que conversar aqui com o vizinho do lado na hora que a gente começou a transmissão anterior. Mas, de toda forma, saudações, meu nome é Thiago Araújo, pra quem não me conhece. E hoje a gente vai fazer um panorama geral sobre a independência do Brasil. Essa aqui vai ser uma das lives um pouco mais extensas do que as convencionais, porque a gente vai estar falando sobre história mais profundamente. Logicamente, não vai dar pra entrar em tantos detalhes por conta do tempo, senão isso aqui seria gigante, né? Mas, na medida do possível, a gente vai dar um panorama mais aprofundado do que o convencional, pra que a gente consiga alinhar essa questão. E também compreender com profundidade essa data que se aproxima, né? O 7 de setembro. Bom, antes de começarmos, eu gostaria só de lembrar vocês, para, se possível, curtirem e compartilhar essa transmissão. E também sigam-me no YouTube. Tem o, como vocês veem aí na tela, meu canal se chama O Saquarema, tracinho Thiago Araújo. Facinho de achar. Então, sem mais delongas, acho que a gente pode ir direto para o assunto, né? Que, bom, primeiramente a gente tem que entender alguns conceitos básicos, que são um pouco atropelados na escola, né? E até na universidade também, como a gente viu, a gente vê diariamente, até mesmo professores cometendo gafes feias, né? Onde as pessoas acreditam que a gente tinha um período colonial, onde existia a coroa portuguesa, a gente era uma mera colônia e a república. Quando não é assim? A gente tem quatro processos aí ao longo da nossa história. O colonial, de 1500, descobrimento, genericamente falando, obviamente, até 1815. Nós temos nosso período como reino, onde a gente integra o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com os mesmos pés de igualdade com o Reino de Portugal. Então, assim, a gente tem mais autonomia. A gente não é mais uma mera colônia, né? Esse período durou pouco tempo, de 1815 a 1822. A gente tem o período imperial, que é quando ocorre a independência, que vai ser o tema desse vídeo, de 1822 a 1889. E, por fim, a gente tem o período republicano, que é de 1889 até os dias de hoje, que tem aí seus vários ciclos dentro desse meio tempo, né? Então, a gente, tendo essa base, a gente pode contextualizar um pouquinho o cenário da independência. Que é justamente... Começa-se com o furdúncio na Europa, né? A gente tem lá a Revolução Francesa, que joga um certo estado de anarquia, a França. E resulta, após muito idealismo e muito sangue do povo escorrido, por depois teve alguns resumbramentos que acabou sendo da família real francesa também, né? Mas, de toda forma, a síntese desse processo civilizacional da Revolução Francesa foi o despontar do Napoleão Bonaparte. Todo mundo já conhece, nome bem corriqueiro para todo mundo. Para alguns, um estadista e para outros, um tirano, né? Enfim, começa-se um estado de terror na Europa, ou seja, invasões, guerras, destronamentos, né? Das famílias reais europeias, sucessivamente. E um conflito aberto entre a França e a Inglaterra. Nesse cenário, creio que a maior parte já saiba dessa questão, que é justamente que Portugal se manteve neutro, manteve seus portos abertos tanto para a Inglaterra quanto para a França. E isso não era nada chamativo para Napoleão. E é nesse contexto que você tem a ofensiva francesa para cima de Portugal. E Portugal ressuscita um velho plano que já pré-existia desde o século XVI, que era de tempos em tempos revisitado, né? Que era levar a coroa portuguesa para o Brasil. Tanto que tem até uma... Até separei aqui uma fala para vocês. Do Dom Luís da Cunha. Se não me falha a memória, ele é vivente no século XVII, se não me engano. De toda forma, o que ele diz para a gente entender um pouco desse espírito da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, abre aspas para Dom Luís da Cunha. O rei não pode manter Portugal sem o Brasil. Entretanto que, para manter o Brasil, não necessita de Portugal. Então, você vê que os portugueses já tinham ciência, vamos dizer assim, do tamanho que o Brasil tinha, o potencial que ele tinha, até pelos seus resultados econômicos, né? Então, já era uma ideia revisitada e, com a ameaça napoleônica de invasão ao reino de Portugal, eles, de fato, vão... concretizam essa ideia tão revisitada de tempos em tempos, né? Vêm para o Brasil. Chegam em 1808. E é aqui que o Brasil, que até então tinha várias limitações, até legais mesmo, né? Passa a ter um surto urbanístico, numa formação de metrópole, né? Até então, o Brasil tinha pequenas cidades, quando muito, e vilarejos, com a vinda da família real, se instalando no Rio, consagrando o Rio de Janeiro como a primeira capital europeia fora da Europa, né? A gente tem uma construção melhor de Brasil. Então, as gráficas começam a impressão de livros, jornais, tem esse boom finalmente literário no Brasil, né? A gente tem a abertura dos portos para as nações amigas, que é outro fator importante. O povo começa a ter contato com mercadoria inglesa, porque, tecnicamente, era a última nação amiga que Portugal tinha, né? E, fora outras questões, como a própria abertura do Museu Nacional, boom aí cultural, né? Também tem a questão do exército estar melhor organizado neste momento. Então, você vê que tem de vários aspectos civilizacionais, sem contar a própria convivência com a corte europeia no Brasil, que também já traz novos hábitos, novos ares para o Brasil, né? Então, é nesse contexto que Dom João VI, né? E, posteriormente, se tornara rei de Portugal, começa a soltar suas primeiras falas, suas primeiras poesias, né? De lisonjeando o Brasil, que ele tinha clara preferência ao nosso território, ao português. Ou seja, ele vivia dizendo que ele adorava as comidas brasileiras, o povo brasileiro, o clima. Então, ele estava, de fato, encantado com as nossas terras, né? A ideia dele era se fixar, de fato. Enquanto isso, Portugal estava enfrentando o exército francês, seus homens sendo ocasionalmente mortos, né? Então, você vê esse contraste. Cessam as guerras e já se tem as primeiras cartas das cortes de Lisboa, dizendo que não era apropriado que a família real ficasse em uma de suas colônias. E é nesse contexto que, em 1815, a gente tem a elevação do Brasil do status de colônia para Reino Unido. Para Reino, né? Integrando, então, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Agora, teoricamente, o Brasil e Portugal estão em pés de igualdade. Não existe mais uma relação de submissão. Isso, vocês podem imaginar, gerou rebuliço em Portugal, nas cortes de Lisboa, né? Gerou-se um certo ciúme, ali, para dizer, o mínimo, né? E, a partir daí, a gente começa a acentuar melhor o contexto da independência. Porque aí as cortes de Lisboa começam a fazer exigências e culmina, em 1820, com a Revolução Liberal do Porto. Então, exigem uma constituinte e a volta da família real. Nesse contexto, o povo aqui no Brasil já se dividia em dois grupos, né? Os fiéis ao rei e os fiéis às cortes. Então, os fiéis ao rei no sentido de que o rei queria permanecer no Brasil. E os fiéis às cortes no sentido de que compactuavam com a revolta do Porto em Portugal. Com seus ideais iluministas e liberais. Nesse contexto, quando eles convocam uma Assembleia Nacional Constituinte. Que, traduzindo o que significa isso, além de promulgar uma constituição. É que pode correr sangue. Tecnicamente é isso. A coisa ficou preta. Então, Dom João VI volta a Portugal. Vai com a família real. Membros da corte. Só que deixa seu filho, Pedro de Alcântara, como príncipe regente do Brasil. Isso, vocês já podem imaginar, causou mais supturas ainda, né? Aí se trocou o debate público. Os fiéis ao príncipe e os fiéis às cortes. E os portugueses não estavam nada felizes com essa situação, né? Por que o sucessor ao trono ficou no Brasil? E as exigências dos portugueses liberais. Era propriamente retrocedir o estado do Brasil a mero status de colônia. E centralizar o poder nas cortes de Lisboa. Fato marcante é que eles queriam fechar os tribunais no Brasil. Ou seja, qualquer tipo de processo que você tenha, direto para Lisboa. Direto para Portugal. Isso, além de complicações claras de engessar o país, também deixaria muita gente desempregada. Afinal, quantas pessoas tinham aqui formado em direito? Uma característica dessa sociedade, civilização lusitana, é justamente o número muito grande de pessoas formadas em direito, magistrado, advogados, etc. Então, foi meio que o ultimato. É nesse sentido que começam o país a se cristalizar, né? Começa um debate muito feio. Essa divisão preposta de fiéis ao príncipe e fiéis às cortes. Mas também alguns movimentos já pseudo-independentistas. Afinal, essa ideia de secessão já era vívida há tempos atrás. A Inconfidência Mineira foi um retrato disso, né? Por enquanto, elas ainda não tomavam muitas proporções. Essas ideias independentes separatistas, né? De cristalizar o Brasil. Mas, as províncias estavam numa bagunça, né? Para quem não está familiarizado a esses conceitos, província é equivalente a estado hoje, né? A gente tem o estado de São Paulo, o estado do Rio, o estado de Minas. A gente tinha as províncias de São Paulo, província do Rio, província de Minas Gerais, província da Bahia. Enfim, as províncias estavam completamente paralisadas por conta desse debate político forte. Porque também já estava nesse nível que estavam as tensões, já estava tendo quebra-pau na rua entre brasileiros e portugueses. O pessoal realmente estava numa polarização bem radical nesse sentido. E é nesse embrulho que surge uma figura bastante peculiar, bastante... O nosso pai fundador, né? José Bonifácio, que já tinha... Para que a gente dê uma introduzida melhor nessa persona histórica. José Bonifácio era um homem extremamente culto. Então, ele foi a Portugal estudar, ganhou uma bolsa de estudos, viajou por toda a Europa, trabalhou no governo com metalurgia e mineralogia, era formado em história natural, filosofia, estudou bastante coisa para a gente simplificar. Era um homem extremamente culto e pôde presenciar a Revolução Francesa com os próprios olhos, né? E, posteriormente, quando saiu da França, continuou acompanhando os desdobramentos e viu o estado caótico que um país pode chegar no momento de ruptura, como aquele de onde os extremos tomam o poder. E ele também já tinha uma visão pré-posta também por conta da América Espanhola, que se cristalizou em pequenos países ecos, sem qualquer progressão, né? Sem qualquer tipo de estabilidade política por conta da maneira que foi feita a independência dos países. Então, José Bonifácio está na província de São Paulo, ele é de Santos, e lá ele faz um discurso. Ia ter eleições para a província e ele faz um discurso e é aclamado pelo povo. E, nesse discurso, ele pede para que a gente tenha, vamos dizer assim, dê um voto de confiança no príncipe regente para que a gente cesse essa polarização e comece a trabalhar, de fato. Vamos manter o nosso, nossa província unida e operante para não dar trabalhos posteriores mais à frente ao Brasil mesmo e ser continuados fiéis ao príncipe com o temor de acontecer o que aconteceu com a América Espanhola, né? Vários pais ecos, como eu disse anteriormente. Ele é aclamado quando faz esse discurso, acaba levando a vice-governança da província. E ele chama esse feito de Bonifácio de reorganizar a província de São Paulo. A partir disso, ele consegue deixar a província operante e tudo mais. Mas chama a atenção de Pedro e ele escreve para o seu pai, Dom João VI, justamente tecendo elogios a José Bonifácio e tudo mais nesse sentido. E que, olha, tem um tal de Bonifácio aí que conseguiu organizar a província de São Paulo, fez um discurso assim, assim, assado. Então, você já vê que ele era uma figura diferente nesse debate político. Já mostrava sua competência logo de cara. Enquanto o país estava todo cristalizado na discussão política, José Bonifácio conseguiu unificar a província para estabilizá-la. Pois bem, a Leopoldina estava grávida. Inicialmente, vamos dizer assim, a desculpa para Pedro não ir era justamente essa gravidez. Depois de um tempo, Pedro até pensava em ir de vez por conta das pressões e das cortes. E ela passava a dizer que não podia ir porque estava grávida. E a Leopoldina é outra figura muito importante para a independência, para a gente entender quem são essas figuras performáticas que foram ser responsáveis pelo ato. Leopoldina era da casa de Habsburgo, da Áustria. E uma particularidade da sua família é justamente o preparo que eles dão às suas princesas. Então, como ocasionalmente as sainhas vão à regência, elas cuidam temporariamente da governança, era necessário, sim, uma educação mais elevada às suas princesas. Isso é muito interessante porque, numa época como o século XIX, vocês podem imaginar que a educação tinha suas limitações. Uma delas é que, geralmente, a mulher não tinha muito acesso a uma formação tão qualificada assim. Então, um diferencial da Leopoldina é que ela falava diversos idiomas, tinha domínio das ciências exatas. Ela era uma mulher culta também, preparada para assumir a regência do Estado. Então, quando começou a surtir esse clima dentro do país, ela já sacou que ia culminar hora ou outra com a independência. Parecia um Estado enfreável. O único que não queria ver isso até o momento, aparentemente, era D. Pedro, né? Então, ela já meio que vai selecionando nomes por cima, assim, dos que poderiam ser usados para a independência e para manter a unidade territorial do Brasil, para que o país não se cristalizasse no meio desse processo, né? Ou seja, acontecesse no Brasil o que aconteceu na América Espanhola. Surgiram vários países ecos desse tamaninho por conta dos revoltosos nas províncias, né? Pois bem, começam a vir pressões cada vez mais pesadas das cortes de Lisboa e os ministros que auxiliavam Pedro na regência eram todos leais às cortes. Então, eles faziam de tudo para ir imobilizando ele para que ele acatasse as pressões das cortes, né? E é nesse sentido que começam a pedir mais impositivamente a sua volta a Portugal, alegando que ele não era culto, que precisava terminar os seus estudos, etc. E aí começa um fluido muito interessante da independência que cristaliza um pouco dessa questão de identidade, quem que vai representar o Brasil, essa ânsia de representatividade que a gente tem até hoje. Isso aí é um fator interessante. Os líderes provinciais começam a escrever cartas a Pedro para que ele ficasse no país e a que mais chamou a atenção, né? É a de Bonifácio, onde ele é muito educado, dizia que se Pedro tinha honra de homem e de príncipe, que ficasse, pois se ele fosse, ele seria responsável pelo rio de sangue que correria em nossas terras, no Brasil. Paralelamente a isso, as províncias de São Paulo e do Rio de Janeiro começam a recolher assinaturas para, vamos dizer assim, um abaixo-assinado, pedindo que Pedro ficasse no Brasil, entregam e combina com o 9 de janeiro, né? O dia do fico, o dia que a gente comemora. Mas ele já tinha tomado decisão antes, e até tinha escrito uma carta a Portugal dizendo que ia ficar. Ah, sim, na carta ele foi mais moderado, né? Mas o dia do fico foi muito performático e resultou, o dia do fico, com a demissão geral dos ministros portugueses que o auxiliavam e até mesmo uma tentativa de golpe, vamos dizer assim, de estado, levar Pedro à força a Portugal pelo um general português, general Jorge Aviles. Ele tenta um levante pela Praia Grande, no Rio de Janeiro, mas Pedro liderando tropas terrestres, né? Tropas especializadas e de povo comum também, a armada ali, consegue fazer pressão e o próprio general Aviles, ele joga a toalha, pede para ir até Niterói para se retirar do país. Então, você imagina, a gente tem um debate público dizendo que tem os leais ao príncipe, que o príncipe é o representante do Brasil, tem esse acordão, o povo aclamando o Pedro, o dia do fico, que foi a confirmação de suas convicções brasileiras, né? E, de quebra ainda, tem um general português que tenta levar à força o príncipe, ou seja, um indivíduo exógeno à nação que faz, vamos dizer assim, uma invasão. E Pedro, o príncipe regente, suprime esse levante. Para a população da época, isso foi um grande feito, né? Foi o primeiro ato de, vamos dizer assim, heroísmo brasileiro. Pô, o príncipe regente do Brasil expulsando o general português e suas tropas. Então, tem um efeito, vamos dizer assim, psicológico bastante importante também. Mas, consequentemente a isso, como os ministros pediram demissão geral, o primeiro a ser chamado e a assumir o ministério mais importante da época foi José Bonifácio. Ele assume o ministério do reino e das negociações exteriores, se não me falha a memória, esse é o título, dos negócios estrangeiros, perdão. Então, ele pega a pasta mais importante, o primeiro brasileiro assumiu o ministério, né? E isso já denota a importância que Bonifácio tem no Brasil e o crédito que ele ganhou tanto com a imperatriz, a então princesa Leopoldina e com Dom Pedro I. A princípio, Bonifácio já recomenda que Pedro faça uma jornada a Minas Gerais, porque a ideia de Bonifácio é que, como o Pedro era a figura, o símbolo do país, que mantinha a unidade, ele era a chave para que o país não se fragmentasse. Então, a partir de Dom Pedro I, ele faria o acordão, seria a mola central desse processo de independência. Então, ele manda Pedro ir até Minas Gerais no intuito de que o príncipe, aclamado, passasse pelas províncias criando esse acordão nacional, né? E, assim, a gente falou já da Leopoldina e do Bonifácio, e agora falando um pouco de Pedro I, a gente vê que, assim, ele não era nenhum anafabeto, ele tinha, assim, seus estudos, logicamente, não era tão um intelectual de grande porte como José Bonifácio. Afinal, José Bonifácio já tinha uma idade avançada, enquanto o Pedro, ali, tinha os seus 24 anos. Então, tem aí uma diferença lógica. Nesse processo, Pedro I foi muito importante no sentido da sua persona. Ele era o príncipe regente, e mais do que isso, ele era muito brasileiro. Então, ele veio de Portugal para o Brasil criança, cresceu com a molecada de São Cristóvão, brincando na rua mesmo, quando foi tendo certa idade, começou a fugir do palácio para ir para as gandaias, para as noites do Rio de Janeiro. Então, era uma figura muito popularesca, se você for ver suas vestimentas. Ele era uma pessoa extremamente carismática, muito comunicativa, então, ele sabia falar a linguagem do povão, sabia falar a linguagem dos nobres, dos fazendeiros. Então, ele conseguia cristalizar, essa foi o seu diferencial. Ele era muito bom em unificar a nação nesse sentido. Então, era um príncipe jovial, muito simpático, e conseguiu fazer esse laço nacional como figura cristalizante do Brasil, preservando, querendo ou não, a unidade territorial do Brasil através do seu símbolo. E a gente volta a falar um pouco mais dessa importância de um príncipe quando a gente for falar de José Bonifácio mais à frente. Então, Pedro faz a sua viagem a Minas Gerais, é um sucesso, o pessoal aclama lá, joga ele para cima, ele bebe lá com o fazendeiro, ocasionalmente pega a mulher dos nobres, porque ele era extremamente mulherengo. Enquanto isso, Martim Francisco, irmão de José Bonifácio, ele começa uma briga feia em São Paulo, porque ele chega na província de São Paulo já querendo colocar a ordem na casa já. Então, ele começa a pegar as coisas que estão erradas, vão ver o que está fora da lei, o pessoal que não tem algum esqueminha, os famosos esquemas estaduais, e começa a colocar isso no pau, vai denunciando, vai, vai. Então, ele foi meio que, vamos dizer assim, não sei, o Sérgio Moro da época, ele foi, Sérgio Moro no sentido de tentar fazer uma grande operação contra a imoralidade, esse patrimonialismo, né, e ele é expulso da província de São Paulo ameaçado de morte, para vocês terem noção da compra que ele teve com as elites locais, as elites econômicas, as elites políticas, então, foi um processo bastante violento na província de São Paulo, e ele vai correndo até o irmão, José Bonifácio, e Bonifácio fala com Pedro, e Pedro, de imediato, realoca o Ministério da Fazenda, e ele assume o Martim Francisco, o Ministério da Fazenda, e longe de qualquer conclusão preceptada que você possa estar tendo, os dois ministérios do reino e das negociações estrangeiras e o Ministério da Fazenda começam a dar muito certo, os irmãos Andradas são extremamente competentes, e isso atiça as oligarquias em São Paulo, as elites, porque, porra, eles expulsaram o cara, Pedro acolheu ele, deu o Ministério, e o Ministério dele dá certo pra caramba, então, começam a ter um flor, em partes até separatistas, em São Paulo, Pedro retornando da jornada que ele fez a Minas, Bonifácio já orienta, é bom você ir para São Paulo agora, porque, por conta dessa briga que a gente comprou, a gente precisa garantir a unidade, então, vai lá, fala com o pessoal, fala com as oligarquias, fala com o povo, fala com os fazendeiros, para garantir a unidade do país, né, e, pois bem, ele vai até lá, novamente é um sucesso, é, a jornada dele, o pessoal aclama, o príncipe e tudo mais, tanto que é numa dessas que ele conhece, a Domitila, né, a famosa, a Domitila, Marquesa de Santos, mas, nem Santos era, mas, quem fica na regência do Estado nesse período, é a Leopoldina, e, quando a gente vê esse papo, a gente tem que ser a primeira mulher a governar o país, a primeira mulher a governar o país é a Leopoldina, porque, o que que ocorre, enquanto ele está fazendo esse acordão, os cortes portugueses têm ciência que está acontecendo esse vínculo entre as províncias e que, querendo ou não, era nítido que ocorreria, ocorreria a independência, né, então, diante desse cenário, eles mandam retaliações cada vez mais agressivas e também, nesse, mais ou menos nesse período, ocorre a Assembleia Nacional Constituinte, que em 1820, eles pediam, exigiam, e vão lá, os representantes de provinciais, né, vão cerca de 100 representantes portugueses, 90 representantes provinciais, mais ou menos, brasileiros, 4 ou 5 da África, 5 ou 6 da Ásia, assim, pouca coisa, majoritariamente, eram portugueses e brasileiros. E nisso, os brasileiros, vão lá, meio timidamente, com exceção da província de São Paulo, que Antônio Carlos leva, que é também irmão de Bonifácio, um projeto que Bonifácio escreveu, vamos assim, de constituinte para o reino do Brasil. Ele já leva um projeto pronto, de como que vai funcionar, como é que tem que ser, e ele até, uma curiosidade interessante, que ele coloca lá, um dos pontos, é que se estabelecesse uma conexão de 5 anos da família real portuguesa no Brasil e 5 anos em Portugal, mantendo essa rotatividade, porque, segundo Bonifácio, o símbolo da monarquia era o símbolo que unia o Brasil, que se mantivesse longe, o país acabaria com movimentos revolucionários separatistas. Então, você vê que ele já tinha esse apego, essa figura monárquica, para ele, república, nem pensar, até pelas experiências que ele teve na França e na América, que ele, de fácil constatação, aqui na América Espanhola, de fato, não era viável uma república e continua sendo, olha que estadista, até hoje, a república continua sendo inviável no Brasil. Então, nesse sentido, ele leva esse projeto de constituição pronto, mas, você imagina que é a audácia. Portugal está comprando essa briga com o Brasil, querendo retroceder o seu status de reino, a colônia, fazendo retaliações, etc. E o que José Bonifácio faz? Manda o projeto pronto para os caras que tinham, quando muito, uma ideia do que eles queriam na Constituinte. Então, os parlamentares, parlamentares, representantes brasileiros são hostilizados em Portugal, alguns são ofendidos, seus anseios não são atendidos e, logicamente, descartam o projeto de Bonifácio. Ou seja, você já tem aí mais um agravante. Os representantes das províncias voltam ao Brasil cabisbaixos, as oligarquias locais não têm seus anseios concedidos, né? Então, você já vê que já começa a ter uma bela estruturação para a independência. E, como a gente estava dizendo, Leopoldina, enquanto Pedro fazia suas jornadas, ficava na regência do Estado e as exigências de Portugal foram se deteriorando. José Bonifácio foi até visto como um inimigo, aquele que tinha as ambições independentistas e tudo mais. Então, as exigências da corte portuguesa, simplificando muito aqui para vocês, logicamente, era, tecnicamente, tirar o poder de Pedro, agora ele era, quando muito, regente na província do Rio, quando muito, ou seja, eles tiraram o poder dele de, como assim, ser o governante do Brasil e a ideia deles com isso era fragmentar o Brasil. Então, não ia ter uma conversação entre as províncias que resultaria numa não articulação que, na cabeça dos portugueses, facilitaria reprimir qualquer tipo de levante aqui no Brasil nas províncias e cada província ser um mundo a parte, tecnicamente. Eu não vou entrar nem no mérito desse tipo de princípio porque eu acho que, sinceramente, ia dar ruim. Acho que, simplesmente, iam estourar revoltas e acabar igual a América Espanhola. Mas, felizmente, nós tínhamos um Bonifácio, graças a Deus. Então, com essas exigências vindo, Pedro fora, Leopoldina tinha que articular ali. Bonifácio escreve uma carta a Pedro aclamando pela independência do Brasil porque ele já era um estado inconvivível com aquelas represárias e Leopoldina no dia 2 de setembro convoca uma reunião ministerial e assina o decreto de independência do Brasil do Reino Unido de Portugal que, no caso, era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Agora, fica Reino Unido de Portugal e Algarves porque o Brasil se torna um país independente. Então, quem toma a decisão mesmo é Leopoldina. Ela escreve a carta avisando Pedro da sua decisão e pedindo para que ele oficialmente nas palavras dele o príncipe regente decretasse a independência do Brasil e as duas cartas tanto de José Bonifácio pedindo a independência quanto a da Leopoldina notificando que foi feita chegam a Pedro no dia 7 de setembro às margens do rio Ipiranga e lá ele faz o discurso que a gente tanto conhece pelo meu sangue pela minha honra independência ou morte? Enfim, chega a data do finalmente, né? E logo após essa data nós temos a composição do hino imperial que foi composto pelo imperador Dom Pedro I ele quem faz a melodia, né? Os seus talentos eram musicais acima de tudo. José Bonifácio junto com o francês Jean Debré não sei se assim se pronuncia não sou fluente em francês idealizam a bandeira imperial e aqui ele coloca a simbologia da bandeira, né? Hoje a gente tem a bandeira republicana que é vazia de simbologia fala ah, é a mata o ouro e o céu azul da república balela a independência do Brasil quando a gente se separa a bandeira original é essa aqui ela tem toda uma representação, né? Então a gente tem o laço representando a União Nacional as seivas de tabaco e café representando a economia o verde da casa de Bragança e o dourado da casa de Habsburgo as estrelas das províncias a cruz da Ordem de Cristo representando o descobrimento a esfera a ermilar como uma vamos dizer assim uma representação do novo mundo, né? a coroa representando a monarquia e a cruz em cima da coroa representando que Deus está acima do imperador então aqui a gente tem o processo de independência em curto de modo geral a gente já vem se encaminhando para o final desse vídeo, né? só que eu gostaria de perpassar já que é uma data tão importante para nós que essa data não diz respeito unicamente a esse processo se tem uma quando a gente fala de nações o projeto de nação ele é dado em sua independência então os passos as linhas gerais as diretrizes que um país vai ter é tecnicamente criado na independência você pode aí conferir todo o país se orgulha da sua independência porque é ali que está o mártir fundador, né? e no Brasil não é diferente infelizmente como a república veio por um golpe de estado de maneira ilegítima e sem apoio popular e até com algumas pitadas racistas de eugenia e o diabo ela precisou sacrificar os símbolos o patriotismo nossa história então o povo não sabe qual que era a visão de José Bonifácio que é a parte mais importante para a gente entender o que é Brasil então nesses primeiros passos que nós temos a gente tem dois grupos influentes logo na independência né? temos a maçonaria de princípios liberais que ela pedia uma constituinte elas conseguem a constituinte tanto que a gente tem a a constituição de 1824 e para conseguir essa bajulação para conseguir a constituinte eles dão ao príncipe agora imperador Pedro I o título de defensor perpétuo do Brasil então os imperadores Pedro I e II e todos que vierem posteriormente eles tem o título de imperador e defensor perpétuo do Brasil inicialmente queriam dar o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil mas Pedro disse que ele não é protetor porque o povo é autônomo de si mesmo o brasileiro protege mas ele aceitou então de defensor perpétuo né? porque assim não é uma forma tão paternalista tem esse grupo influente tanto que eles conseguem a constituinte e a gente tem o grupo de José Bonifácio que também tinha uma organização secreta chamada a nobre ordem dos cavaleiros de Santa Cruz nobre ordem dos cavaleiros de Santa Cruz olha aí é o nome até que Santa Cruz o nome de batismo do Brasil remete a essa visão cristã de Brasil né? então tanto que tem várias referências dentro dessa organização secreta dele que era organizada pelo apostolado que era composta de 12 homens então você vê que tem diversas referências cristãs ali no meio e tecnicamente estava ali o projeto de José Bonifácio para o Brasil a gente vê o princípio de civilização cristã no sentido assim de moral de equiparar o povo todo sobre a ótica de moral cristã assim se hoje a gente tem um conceito de certo ou errado nossos valores derivam do cristianismo então não necessariamente tem a ver com a fé na época logicamente tinha um apelo bem maior para a fé mas olhando os pontos de vista de hoje tem muito a ver com a moral civilizatória então a gente não precisa ficar dizendo não necessariamente é um projeto de país necessariamente cristão no sentido de fé você pode muito bem conviver com a moral cristã sendo ateu tendo outra religião etc é mais um princípio civilizatório de moral em segundo ponto a monarquia segundo ele era símbolo de força e união essa é a definição dele de monarquia símbolo de força e união o que ele quer dizer com isso ele é um símbolo até porque se a gente for pegar os ancestrais do carnaval que nós temos hoje são as datas comemorativas da monarquia o coroamento do rei aniversário dele aniversário da rainha o povo saia suas comemorava montava seus carros festivos etc e aquilo ali era meio que um ancestral do carnaval então você vê que o povo gostava muito da simbologia dos valores monárquicos isso era o que é a questão desse símbolo de força e para Bonifácio o conceito de raça brasileira era miscigenação tecnicamente então o brasileiro não é o africano não é o europeu nem o nativo é justamente a mistura tanto genética desses três como também o convívio mútuo dessas três civilizações diferentes o choque de cultura e de hábitos desses três povos culminaram no nosso nascimento o brasileiro e para ele a monarquia foi muito importante nesse processo e continua sendo até hoje porque é o único sistema de governo que a gente entende que a gente respeita e que condiz com a nossa natureza porque os três povos fundantes derivavam anteriormente de uma ordem monárquica existia uma monarquia nas tribos na nativas na África e na Europa cada um a seu jeito com as suas características suas particularidades mas o sistema hierárquico era o mesmo então era um símbolo muito importante e representava a união nacional como a gente pode ver tanto na época como até os dias de hoje o que mantém a Nação Unida é um símbolo acima da política então a gente tem um império que correspondeu muito bem foi muito sadio ao Brasil teve um estabilidade política crescimento econômico estruturação da nação desenvolvimento avanço institucional porque o imperador estava acima da discussão política com seus poderes também limitados então foi possível uma resposta sadia para a nação por que a república dá errado no Brasil porque sem um símbolo de moral ilimitado o Brasil começa a buscar um novo símbolo cristalizando essa esperança de um símbolo da nação no poder executivo é por isso que de tempos em tempos nesses ciclos da república o poder moderador que era então exercido constitucionalmente pelo imperador acaba sendo incorporado ora pelo poder executivo ora pelo poder judiciário e a gente fica nessas ditaduras nesses golpes de estado decretar estado de sítio crise essa desgraça que nós temos na república que parece que não tem fim então é por isso que tem tão importante essa ideia de monarquia que Bonifácio já preconizava antes mesmo e poder ver a experiência republicana que é um fracasso e ver os avanços da experiência da monarquia constitucional foi muito sadia para o país então esse é o contexto que ele coloca ali a monarquia como símbolo de força e união que de fato tinha uma representatividade cultural e também era o que unia o nosso povo como um todo era um valor em comum nas raças fundantes que automaticamente acaba sendo um valor essencial para nós quanto o povo já constituído dentro desse processo geral de Bonifácio ele tinha os programas de nação então o que é legal do Bonifácio é que além dele dar essas diretrizes gerais ele também era um cara que ia nas minúcias então por exemplo programa pedagógico pré escola beleza como é que vai funcionar ele não jogava isso no ar ele dizia ó vai ser assim a gente vai educar as crianças assim assim assado ele colocava nos mínimos detalhes as diretrizes o passo a passo e o como fazer as universidades onde que vai ter que província vai ter as universidades que cursos vão ter na universidade qual vai ser a metodologia então ele tinha toda essa visão muito estruturada de nação e aí a gente começa tem que falar mais minuciosamente desse projeto que Bonifácio tinha que ele colocava primeiramente a integração a sociedade dos índios maus isso nos dias de hoje soa como um xingamento mas bom a gente tinha as tribos isoladas no país que tinha uma moral muito complicada então você imagina hoje a gente já tem alguns cultos algumas coisas que a gente ainda vê com bastante suspeita isso aqui não é moral a gente respeita a cultura deles mas isso aqui não pode ocorrer na época então é uma época ainda mais religiosa imagina poligamia era uma coisa que José Bonifácio criticava muito nas tribos indígenas então ele tinha a ideia meio jesuítica de ir até os nativos e levar a moral vigente ou seja além disso alfabetizá-los integrá-los como o próprio nome diz integrá-los à sociedade então dar um parâmetro moral dar bases educativas e não só ele pegava isso como ele também dava passo a passo de como chegar nas tribos como falar com os caras sempre respeitando eles e mostrando as vantagens de integrar o Brasil esse que é o ponto aí vocês podem estar pensando uma pessoa mais à esquerda pode putz olha a visão do cara jesuítica negocio arcaico e não sei o que lá aí que é engraçado a visão de Bonifácio como as mentes pequenas do mundo contemporâneo não conseguem compreendê-lo antes que vocês me rotulem aqui vamos continuar a entender o pensamento de José Bonifácio antes de qualquer definição prematura então o segundo passo do Bonifácio nessas suas reformas estruturantes ele coloca lá reforma agrária combate ao latifúndio aí já é uma pauta mais à esquerda que hoje a direita ia ficar histérica quanto a isso mas ele colocava a libertação dos escravos tanto que na constituição de 1824 ele leva um projeto de abolição já naquela época que ele dizia que bom qual que era a definição de brasileiro de raça brasileira para José Bonifácio a miscigenação do povo tanto genética como cultural convívio mútuo e mais do que isso ele tinha até uma ideia de migração enquanto os europeus tinham essa coisa de eu sou português tem um sistema que funciona na França mas a gente não vai adotar porque é francês ou o inglês fala isso do sistema italiano José Bonifácio isso achava uma grande cretinice até pelo seu lado científico então ele dizia que se o negócio dá certo se o negócio funciona se tá certo tá certo então vamos pegar e colocar aqui então além dele dizer que a identidade do Brasil era justamente esse convívio mútuo desse multiculturalismo vamos colocar assim esse convívio harmônico entre os diversos povos que resultavam em nós brasileiros nesse cenário mais rico ele também dizia que a gente devia chamar o italiano o chinês cada um que tem um saber para vir ao Brasil se miscigenar também a gente agregar esses conhecimentos em um só ponto e a libertação dos escravos era nesse sentido poxa a gente não é o africano a gente não é o europeu a gente não é o nativo a gente é o brasileiro a síntese de tudo do que há de melhor nesses três povos se nós somos um povo só qual a lógica de ter um irmão um homem nascido na mesma mãe da mesma pátria em condições diferentes da minha o mínimo que a gente tem que fazer é dar dignidade ao nosso povo educá-los prepará-los tratar com dignidade como pessoas detentoras de direitos essa era a visão por isso que tem essa questão dos indígenas dos escravos e essa definição de brasileiro de José Bonifácio então olha só até então a gente pode dizer ainda que tem uma visão em certo ar em partes jesuíticas mas aí que vem a parte iluminista de José Bonifácio e aí que confunde como eu disse as mentes pequenas seja de esquerda direita reacionária revolucionária dos dias de hoje que não conseguem às vezes alcançar a genialidade do pai fundador que é justamente a partir dessa nivelação onde todos são iguais e tem acesso a educação básica que estão sendo letrados a ideia era introduzir a alta cultura e o estudo científico no Brasil para todos é por isso que ele tinha tanto esse apego a traçar a educação no Brasil de onde vão ser as universidades como vão ser onde vão ter os cursos como é que vai funcionar qual vai ser o método ele tinha essa ideia de levar a luz da ciência ao povo uma ideia abertamente iluminista se a gente for pegar então o sonho dele as palavras dele era que o Brasil seria o novo assento das artes das letras e das artes das letras e das ciências então veja só o opa a live caiu aqui deixa eu só gente se quem estiver vendo por favor puder dar um recado aí para ver como está se está ao vivo ou não voltou beleza perdão aí pela essa pequena caiu rapidamente eu creio que já esteja já tenha voltado aqui pelo menos para mim voltou mas perdão aí pela quebra no raciocínio de toda forma nós temos aí essa visão de Bonifácio de um Brasil extremamente intelectualizado o assento das letras das artes e das ciências olha aí coisa bonita coitado do Bonifácio se ele visse o que o Brasil se tornou nos dias de hoje com a república e a gente vê que essa definição de Brasil se manteve ao longo do império tem os trancos e barrancos ali da regência do primeiro reinado mas D. Pedro consegue cristalizar isso os seus projetos de cotas nas escolas e universidades o seu financiamento à ciência o seu amor pela ciência era respeitado pelo berço da academia internacional então você vê que ele era amigo da alta cúpula das artes da literatura da ciência em si um cara que levou o legado de Bonifácio à frente foi D. Pedro II infelizmente com a república a gente tem a quebra geral a gente tem a desmantelação desses valores que decifram o Brasil a gente quer ter uma ideia do que é o Brasil a gente só tem isso com José Bonifácio então eu gostaria de deixar a nossa live por aqui nosso vídeo eu espero que tenha sido de alguma maneira útil para vocês e semana que vem tem mais a gente fala o desenrolar do primeiro reinado e vai ter essa linha de crescimento nos acontecimentos históricos periodicamente certo? se vocês gostaram desse vídeo dessa live não se esqueçam de deixar a curtida e compartilhar esse vídeo e se inscrevam no canal no Youtube O Saquarema Tiago Araújo tudo bem? eu vou ficando por aqui e nos vemos mais à frente semana que vem provavelmente certo? e ah antes que eu me esqueça não se esqueçam do evento que nós estamos realizando aqui em São José dos Campos a exibição do documentário Independência ou Morte uma produção do grupo Brasil Paralelo sendo pertencente ao episódio 4 da série de documentários A Última Cruzada será exibido no 7 de setembro às 18 horas no Instituto Burke na rua Joaquim Antônio de Alvarenga 255 Jardim Satélite São José dos Campos certo? mais informações vocês encontram na página Nação Real SJC e também aqui nas minhas redes sociais que eu estou sempre divulgando certo? nos vemos não 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 Obrigado.